Música Fala aí galera, beleza com vocês, ômega aqui trazendo mais um vídeo E dessas galera com mais um episódio aí da nossa série de modo carreira como jogador aqui no FIFA 15 E olha só galera, que novidade, o Rafael foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira É, o Rafael vai defender então a sua pátria Finalmente me cansei de jogar na Argentina, vou me sentir um pouco mais brasileiro desta vez Então eu fui convocado aí para dois amistosos contra Paraguai e também contra Equador E eu vou estrear com a camisa 19 da seleção brasileira contra a equipe paraguaia Uma curiosidade galera, para quem acompanhou a minha série do modo carreira como jogador também lá no FIFA 14 Que acabou aí há um mês atrás, há dois meses atrás mais ou menos Eu estreei pela seleção brasileira naquela minha carreira também contra a seleção paraguaia É galera, olha só que curiosidade Então o Rafael tem muita sorte contra o Paraguai Se não me engano naquela oportunidade o Brasil venceu por 1x0 o gol do Fernando Beleza galera, então isso aí Hoje vai ser um vídeo bem rápido Eu acho que eu vou trazer somente esta partida entre Brasil e Paraguai E o Rafael vai estrear com a camisa canarinha A camisa aí do Brasil, o pentacampeão do mundo É, tá certo que não tá lá aquelas coisas Mas o Rafael pode ser a esperança aí para a seleção brasileira Beleza galera, então Brasil e Paraguai No Odromo, que seria aí o... Não, na verdade é o estádio Presidente Lopes, né Não é o estádio do Brasil, porque o Brasil tá jogando fora de casa Mas aí tem a escalação do Brasil Tem o Moraes no gol Dante Thiago Silva Felipe Luiz Luiz Gustavo Tem o Lucas Tem o tal de Luiz Adriano também ali na frente, né Beleza cara, então Paraguai e Brasil Vamos para o jogo galera Isso aí É galera, Paraguai contra Brasil No estádio Presidente Lopes Provavelmente seria o estádio do Paraguai Legal cara, legal Então a nossa primeira partida pela seleção brasileira Vocês conferem aqui na Omega Games Lembrando que essa partida Este vídeo oferecimento é da Cross Games A loja parceira do canal Certo, se você não conhece a Cross Games A Cross Games é uma loja parceira aqui Da Omega Games Que vende jogos em mídia digital para PS3, PS4 e Xbox One Lá você encontra também o FIFA 15 E se você quer comprar o FIFA 15 E se você ainda não adquiriu A hora é essa E compre lá na Cross Games Vou deixar na descrição um link para você Conferir os preços do FIFA 15 Lembrando que lá tem para PS3, PS4 e Xbox One Também tem inglês e português Assim como o meu Lembrando que o meu é português E a Cross Games me forneceu Então muito obrigado Cross Games E não deixe de perder essa chance Aí de... Não perca essa chance de adquirir o seu FIFA 15 Beleza? Então é isso aí galera Vamos para a partida Entre Brasil e Paraguai E bola rolando para vocês ligados Aqui na Omega Games Olha só o Rafael já deu a saída Ele... Nossa cara Que horroroso o passe do Adriano Pelo amor de Deus Vem o Brasil Pela direita Felipe Mel tocou Luiz Adriano Rafael recebeu dentro da área E ele bateu para o gol Defendeu o goleiro A bola sobrou ainda E está lá dentro Gol é... Do Brasil 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 Foi ideia de Luiz Adriano Camisa número 9 da seleção brasileira Logo no primeiro ataque Da equipe brasileira O Luiz Adriano aproveitou o rebote ali do chute do Rafael E colocou lá dentro aos 10 minutos do primeiro tempo Brasil 1 Paraguai 0 Aqui no estádio Presidente Lopes Eu me senti muito bem ali fazendo a tabelinha com o Luiz Adriano Acho que vai dar certo essa parceria no jogo de hoje Foi uma jogada que começou lá atrás Que o Felipe Melo enfia na bola para mim Ou para o Luiz Adriano, não lembro Foi para o Luiz Adriano Depois ele tocou para mim E eu bati para o gol Deu o rebote E o Luiz Adriano No rebote Complementou para o fundo das redes Olha só o Paraguai chegando Tirou dali o Thiago Silva Lá vai Olha só o Rafael Escapou Pode bater para o gol Ele bateu de esquerda Defendeu o goleiro O milharde Bela defesa Rafael ali de perna Esquerda bateu para o gol Grande defesa do goleiro Paraguai Rafael levou Linha de fundo Grande jogada Cruzamento Luiz Adriano Toque na trave Bela jogadinha do Rafael Lá pela direita Grande jogada individual Cruzou para a área Luiz Adriano Testou a bola Bateu na trave Último lance do primeiro tempo Já Vamos tentar uma jogadinha aqui Rafael foi lançado pela ponta direita Olha só o Rafael Puxou De um lado Para o outro Levou Linha de fundo Pode ter o cruzamento para a área A bola foi Desviada pela zaga do Paraguai E a juizapita final De jogo no primeiro tempo Brasil por enquanto 1x0 para cima do Paraguai Um bom primeiro tempo até Com boas chances do Luiz Adriano Eu também participei do primeiro gol do Brasil Mas eu acho que o destaque do primeiro tempo mesmo Foi o nosso parceiro de ataque O Luiz Adriano Que marcou o golzinho dele E meteu uma bola na trave No meu cruzamento Uma grande jogada individual do Rafael Beleza então galera Vamos aí para o segundo tempo Vários amistosos internacionais aí Ocorrendo A Argentina está empatando com a Nova Zelândia Pelo amor de Deus Né cara Que isso Ai ai Que absurdo Beleza galera Bola Rolando no segundo tempo de Brasil 1-0 Paraguai Eu espero marcar o meu golzinho aqui Na seleção brasileira Tenho que sair desse jogo aqui Com um golzinho marcado Para Marcar O meu nome na história Entre os jogadores que fizeram Gols Na sua estreia pela seleção Olha a jogadinha pintando Bela bola em Rafael Olha só o toque no meio Olha o gol Gol É Do Brasil Foi dele Ed Lucas Balança Rede aqui no segundo tempo É Numa assistência do Rafael Não foi fominha Apesar de sua vontade De fazer um gol Pela seleção brasileira Ele fez uma grande jogada Levou A bola para a linha de fundo E cruzou Rasterinha No pé Do Lucas Grande jogada do Brasil Grande jogada do Rafael E grande gol do Lucas Brasil 2 Paraguai Zero E vamos ter Substituições já Vai entrando aí O camisa número 25 Fernandinho E vai saindo O grosso Felipe Melo Então é isso aí Cara O grosso Felipe Melo Saiu para a entrada Do Fernandinho Que não deixa de ser Outro grosso também Não Beleza O Felipe Melo É muito mais grosso Que o Fernandinho Mas o importante É que o Rafael recebeu Pela esquerda Recebeu pela esquerda Pode ter Mais um cruzamento Para a área Tirou dali A zaga paraguaia E Bobearam Rafael Roubou a bola Tocou para o Luiz Adriano Sobrou com ele de novo Olha só Rafael pode aprontar Para cima da zaga Ele sobrou com ele de novo Ele levou sorte no lance Pode ter cruzamento Tirou dali a zaga Momento preciso Agora sim Pode ter cruzamento Para o Rafael Toque de cabeça Tirou a zaga Olha a jogadinha do Brasil Olha a jogadinha do Brasil O toque para o Rafael Na cara do gol Ele só vai fazer Estava impedido Na frente Da linha da zaga Eu achei que Eu não estava Por muito pouco Um joelho na frente Últimos minutos Do jogo aqui No estádio O Rafael Ele sentiu câimbras Correu demais Na partida de hoje O técnico do Brasil O Dunga Já fez todas as substituições Então eu não posso sair Vou ter que ficar em campo ali Mesmo com câimbras Mas de boa De boa A bola ainda foi para mim Estou jogando no sacrifício Brasil 2 Paraguai 0 Uma boa apresentação do Rafael Gostei da apresentação do nosso craque Deu assistência e tudo Só não fez gol Mas o gol nunca sai Assim Logo de cara É meio complicado É meio embaçado Mas olha o Paraguai chegando Meu Deus Que falha da zaga Mas o juiz já apitou O final de jogo Aqui no estádio Brasil Ganhou Por 2 a 0 Aí no Paraguai Uma ótima apresentação Na seleção brasileira Deu para o gasto Até porque Não está jogando Com o time titular Eu acho Porque o Neymar Por exemplo Não está Aí Na seleção Pelo menos Não esteve Na equipe titular Mas foi uma grande partida Foi uma grande partida Só deixa eu ver O que vai acontecer Com a outra partida Porque tem outra partida Tem a partida Contra O Equador Também Quem sabe Eu não entro aí Para jogar Quem sabe Eu acho difícil Mas seria bem bacana Eu não vou jogar Então Brasil e Equador Vamos dar uma olhada Quanto vai ficar A partida Desta vez Roberto Firmino Recentemente convocado Para a seleção Do Dunga Entrou no meu lugar Vamos ver então O que vai se proceder Espero que o Brasil Vença Já que eu faço parte Do elenco Hernanes Camisa número 88 Fez o gol 1 a 0 Aos 15 minutos Do primeiro tempo De pênalti Luiz Adriano Aumentou Aos 39 Dois equatorianos Tomaram o cartão amarelo Várias substituições Acontecendo E o Hernanes Se machucou feio O Hernanes Se machucou feio Saiu de ambulância E quem fez outro gol Foi o Alexandro O Alexandro Que entrou no lugar Do Hernanes Se eu não me engano Na verdade O Alexandro Entrou no lugar Do Luiz Adriano Acabou marcando O terceiro gol Do Brasil Beleza galera Bom então é isso aí Por aqui eu ficando Foi um vídeo bem rápido Mesmo Para vocês Verem aí O início Do Rafael Na seleção brasileira Quem sabe Alguns títulos Pela seleção Tem Copa do Mundo Tem Copa América Tem eliminatórias Para a Copa também Copa de 2018 É a próxima Copa E eu espero Estar na lista Do técnico Dunga Com frequência Eu espero ser chamado Frequentemente Para a seleção Porque eu não tive Muitas oportunidades Lá na série Do FIFA 14 Eu queria muito Ter ido para uma Copa do Mundo Infelizmente eu não fui convocado A minha chance Então é aqui No FIFA 15 Beleza Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Do vídeo rápido De hoje O episódio de número 4 Aqui do Moro Que era como jogador Se você não assistiu O episódio que saiu ontem O episódio de número 3 Dê uma olhada aí no canal Entre no canal Beleza Assiste aí o episódio De número 3 Que foi o episódio Que saiu ontem Na terça-feira E é isso aí galera Conto com o like de vocês Conto com o favorito também Se inscreva no canal Se não é inscrito E visitem a Cross Games Com a loja parceira do canal Não esqueça de utilizar O meu cupom de desconto Ômega10 Na hora de suas compras Para conseguir Baixar ainda mais O preço do seu game E ainda Ajudar o Ômega Lembrando que a loja É 100% confiável Comprem sem medo Eu queria também Pedir que vocês Curtissem a página Do canal no Facebook E me seguissem No Twitter Além de me seguir No Instagram Os links das redes sociais Do Ômega Estarão aí na descrição Beleza galera Então por aqui Eu ficando Um abraço Até mais E tchau E tchau E tchau E tchau